E no quadro Nossa Cidade de hoje vamos mostrar um problema que atinge milhares de pessoas todos os dias. A situação dos pontos de ônibus em Goiânia e região metropolitana. O repórter Marcos Gouveia deu um giro pela cidade e adivinha o que ele encontrou? Inchação, sujeira, mas esses não são os piores problemas que a gente vê nos pontos de ônibus espalhados pela cidade. Na rua 88, no setor sul, por exemplo, esse aqui está praticamente arrancado, deixando a calçada toda quebrada. É arriscado passar por baixo e para continuar eu tive que andar quase na rua, perto do meio fio. Esses pontos de ônibus aqui no setor universitário talvez sejam dos modelos mais modernos. Tem proteção contra a chuva, contra o sol, tem luz, mas olha só, o vidro aqui está trincado. Qualquer pessoa que encostar aqui corre o risco de se machucar se esse vidro cair. Está crítico, está terrível, né? Qualquer coisa cai no chão, machuca alguém. Criança gosta de ficar em pé e bater as mãozinhas, né? Se bater ou cair é fatal, né? Em toda a extensão da Avenida Goiás existem 11 pontos. Esse aqui, próximo da Avenida Anhanguera, a cobertura está destruída, mostrando as ferragens. E nos pilares de sustentação, ferros soltos, retorcidos e enferrujados. Pontas expostas podendo provocar acidentes para quem encostar aqui, esperando o ônibus chegar. Principalmente os idosos, né? Que não se equilibram muito bem, que usam um moleto, alguma coisa assim. E podem machucar. Está muito ruim esses pontos, não justifica isso. Tem que melhorar. Pontos estão pré-ecuário, né? Às vezes o banco está quebrado, banco assim. Tem que ficar em pé, esperando o ônibus e o ônibus demora, né? E o ponto já é ruim para a gente ficar, né? Mas é muito difícil. O Deusdete mora em São Domingos de Goiás. Quase não vem a Goiânia. Mas ao andar de ônibus, se assustou com as condições dos pontos. Muita destruição, né? Acho que o pessoal deveria preservar mais o patrimônio público, né? Afinal, é de todos nós, né? Está passando de uma reforma, justamente, né? E a assessoria de comunicação da Prefeitura de Goiânia enviou uma nota falando que vai começar no próximo mês a revitalização de 100 pontos de ônibus. Além disso, está em andamento um projeto sobre a criação de novos pontos. É preciso mesmo novos pontos, mas também a manutenção constante daqueles que já existem.